Estacionar Estacionar é mais frustrante que beijar com um esquimó E para pagar um Uber vou vender a minha avó São tantos os turistas, leio nos cornos de um polaco E quando chego a casa cheira a sardinha ou sovaco Fui dar uma volta e perdi-me de toda a gente Agora com quem fala é uma velha só com dente Que merda de música, ninguém pode com o Pimba Preferia ser o Scar numa luta com o Simba A bica não é linda, são tantos seres humanos Porquê que eu acabo aqui? Todos os fucking anos A bica não é linda, são tantos seres humanos Como é que eu acabo aqui? Todos os fucking anos Parem de pisar, é o que eu exijo Cada vez que abre a boca, entra-me um bafo a mijo Porquê que eu estou aqui? Eu juro não me lembro Começo a descer a bica, chego lá abaixo em novembro Adultos fazem comboio, parecem umas crianças Estou há quatro horas na fila, estou na bica ou nas finanças Esta festa é tão chata, não é bica, é o bico Mas cá estarei para o Ana dar dez paus pelo manjerico A bica não é linda, são tantos seres humanos Como é que eu acabo aqui? Todos os fucking anos A bica não é linda, são tantos seres humanos Como é que eu acabo aqui? Todos os fucking anos As minutas inimigos